Exato, porque a sua vontade é errada. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não tô com vontade de te bater. O que você acha de políticos que impõem a vacinação? Que impõem a vacinação? Fala, tem que vacinar e tal, é isso? É obrigatoriedade. Eu não concordo com a obrigatoriedade da vacina. Eu não concordo. Eu posso supor, então, assumir que você, assim como o Fiúza da Jovem Pan, entende que governantes que impõem a vacinação, a população, são tiranetes, canalhas? Eu não diria canalhas. Eu acredito que tá tirando uma liberdade da pessoa, de fato, ali. Eu acredito nisso. E o que você acha, bicho? Pegar a colinha aí. É, assim, da Lei 13.979. Você sabe qual é essa lei? Não, não sei, não sei. Você não sabe? Não sei, não. É a lei assinada pelo... Sou chão do milhão se ficar perguntando pra mim. Ok. Essa é a lei assinada pelo Jair Bolsonaro, que torna obrigatória a vacina e que dá poderes aos governadores e aos prefeitos, de vacinarem compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, as pessoas, tá? Então, é o seguinte. Essa é uma lei assinada pelo senhor Jair Bolsonaro. E essa lei diz o seguinte. Artigo 3 dessa lei. Pelo seu mito, tá? Ela diz o seguinte. Para o enfrentamento de emergências de saúde pública e de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras seguintes medidas, determinação de realização compulsória, ou seja, obrigatória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostra clínica, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamento médico específico. O teu próprio mito assinou a lei que dá poderes aos governadores e prefeitos obrigarem as pessoas a se vacinar. O que você tem pra dizer disso daí? Tá aí. Ué? Ué, eu não... Quando que eu já disse que o Bolsonaro é perfeito? Você não tá pegando um cara que... Ah, então ele errou. Se ele, de fato, tiver feito isso, que eu nunca li essa lei... Ah, você não sabe da lei. Eu não sei. Você é vereador, mas você não sabe da lei. Ah, tá. Lei federal? Eu sou obrigado a saber a lei federal? Ela é federal que... Não, eu sou obrigado a saber de tudo. Você precisa saber da lei que influi sobre os municípios. Tá, você sabe... Quantos projetos de lei eu protocolei na Câmara? Eu sei, cara. Você não sabe? Não sei, não. Então pronto. Não sei, não. Você vai querer usar agora de... Ah, você não sabe e aí você não pode falar sobre um assunto? Mas essa é uma lei que implica justamente... Olha só. Eu estou dizendo que se ele, de fato, fez isso de obrigatoriedade das vacinas, eu não concordo. É isso que você quer ouvir? É pronto. Ah, você não concorda? Não concordo. Então por que que ele... Se ele é contra a vacina, se o próprio... Ah, eu estou gaguejando. Seguinte, campeão. Se o próprio Bolsonaro, ele assina uma lei que... Posso ver? Pode, pode ver aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Que ela está valendo até hoje, campeão. Opa! Ele não sabe nem de MN, eu te caro, bicho. Eu bati o olho aqui e já saquei. Dá só uma olhada aqui. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional da corrente de coronavírus, poderão ser adotadas. De um momento aqui, está falando que é coercitivo, não? Em nenhum momento está falando que é coercitivo. Está aqui, campeão. Poderão. Olha aqui, está escrito aqui. Arrasgou o negócio, senhor, que você trouxe uma olhada. Não, coloca aqui. Aqui, ó. Não, não, aqui. Essa câmera pega. Aqui? Não, aqui, ó. Tem uma câmera compulsória. Lê aí, cara. Presta atenção. Poderão ser adotadas. Poderão é de possibilidade. Isso. E em nenhum momento ele está colocando aqui que deve ser feito isso. De forma coercitiva. E ela está dando poder ao quê? Tá, mas... Aos prefeitos. Está colocando como se deve fazer isso. Poderão é possibilidade. Poderão. Eu nem lê, gente. É difícil. Ah, não é? Acabei de bater aqui. Olha só. Poderão é possibilidade. Qualquer um de vocês. Possibilidade. Tá bom. Tá bom. Beleza. Próximo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Qualquer um de vocês pesquise o seguinte. Covid-19, lei criada por Bolsonaro, dá poder a estados e municípios para fazer vacinação obrigatória. Essa é a lei que é usada até hoje. Você concorda que a vacinação é compulsória? Cara, eu preciso refletir a esse respeito. Mas o que eu acho? Só para não falar que o Bolsonaro está certo. Não entendi. Você não pode se posicionar. Como conservador, eu acredito que o direito coletivo deve ter a primazia sobre o direito individual. Ah, é? Eu acho. Eu acho que sim. Então tá aqui, cara. Qualquer um pode pesquisar. Então você é favorável. Fala. Qualquer um. Cara, em diversas situações eu sou sim. Então, por exemplo, quando você vai para a Amazônia, você é obrigado a tomar vacina por causa de febre amarela. Ah, também. Quando você vai para a África, também. Até mesmo a vacinação de crianças acontece de maneira normal. Agora, vocês criaram um grande pandemônio a respeito de vacinas. Mentindo a respeito delas. Mentiu. Mentiu, sim. O Conde eu menti. Tem um vídeo seu, cara, onde você fala que você confunde memória imunológica com anticorpos neutralizantes. Sim, da vacina da Pfizer, né? Da vacina da Coronavac. Da Coronavac, perdão, verdade. Que aí a esposa desse rapaz tomou a Pfizer e mostrou que ela tinha ali uma eficácia maior, né? Qual a diferença entre anticorpos neutralizantes e memória imunológica? Não sei. Então, cara, como é que você faz um vídeo desse, bro? Escuta aí. Escuta. Esse vídeo, por exemplo, eu vi que você falou a respeito daquele vídeo. Como é que você faz um vídeo desse, bro? Então, aquele vídeo lá, por exemplo, eu perguntei ao médico. Eu perguntei ao médico. E ele me explicou aquilo. E se você faz ali, obviamente, uma regra de três com relação àquilo dali, deixa bem claro que um tomou a Coronavac e, de fato, tinha uma certa porcentagem que estava abaixo e a outra foi tomar a Pfizer e estava alto. Agora, o que eu sempre critiquei, inclusive naquele videozinho patético que vocês fizeram lá junto com o pessoal da MBL, colocando como se eu tivesse tomado a vacina e fiz alguns tweets ali contra a vacina, na verdade, eu estava só colocando ali todos os riscos que a vacina, de fato, da Coronavac principalmente, que a Coronavac tem. A gente está vendo, por exemplo, vários efeitos colaterais que todo mundo ignorou. A Pfizer, por exemplo, tinha feito um contrato colocando que 100% da responsabilidade dos efeitos colaterais seria do governo brasileiro. O efeito colateral é 0,00001%, campeão. A partir de quem que falou isso para você? Da população mundial. Não, não, não. Da população mundial. Qual fonte? 0,00001%, não, você pode pegar o Imperial College a respeito. Ah, tá, beleza. Porque você pegou um médico e você falou, eu acho um cara... Então a Pfizer não tem, junto com a Coronavac, não tem efeitos colaterais que está acontecendo agora. Eu acho, campeão, um cara que foi, inclusive, aprovada pela Anvisa, teve seu registro definitivo pela Anvisa agora. Depois ele comprou. Agora. Ok. Agora. Então é o seguinte, eu acho um professor de geologia para defender a Terra plana. Você já descobriu se a Terra é plana ou é redonda? Eu falei que...